Amigos do Automais, este carro aqui atrás de mim é o Honda Accord, um dos melhores carros à venda no Brasil, mas um dos carros que as pessoas mais esquecem que ele simplesmente existe. Tudo porque ele tem preço de Audi e de BMW, e aqui no Brasil as pessoas ligam muito para essa questão de status. Então, para que você vai pagar num Honda o preço de um Mercedes? E eu vou te explicar hoje por que vale a pena. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Bora olhar todos os detalhes do Honda Accord na versão topo de linha Touring com motor híbrido. Ele tem motor 2.04 cilindros aspirado de 146 cavalos e 19.2 kg de torque, ligado a um elétrico de 184 cavalos e 34.1 kg de torque. A potência total é de 207 cavalos. Por quê? Porque o motor a combustão funciona mais como um gerador de força, aliás, um gerador de energia elétrica para o sistema elétrico. Não como um motor para impulsionar o carro de fato. Ele entra em ação só em momentos específicos, como na estrada ou quando requer força total. E aí, por isso que o motor elétrico é o grande astro aqui do Accord. Faz de 0 a 100 em 8.8 segundos e tem consumo de 19.5 km por litro na estrada e 20.3 km por litro na cidade, de acordo com as medições que a gente fez aqui no Automais. Oficialmente, são 17.8 km por litro na cidade e 16.1 na estrada. Aqui na frente temos esses faróis fininhos e a grade frontal aqui trapezoidal, que se tornará típico nos carros da Honda. Assim como os Toyota híbridos, tem o logo aqui com a bordinha azul e o para-choque com visual bem diferente e discreto. Esse carro, nas fotos, nos vídeos, pode não parecer tão bonito, mas ao vivo é bem bonito e o bicho é grande, viu? São 4,97 m de comprimento, 1,45 m de altura, 1,86 m de largura e 2,83 m de entre-eixos. Faltou falar da transmissão, transmissão do tipo CVT. Aqui na traseira temos as lanternas conectadas, tão típico agora também na moda de várias montadoras, então as lanternas juntas, o logo da Honda pequenininho. E aqui a sigla E-HV, que faz parte do nome dos motores híbridos da Honda. O porta-malas não tem abertura elétrica, são 574 litros, mas você pode puxar aqui para dobrar os bancos ali e aumentar o espaço, um espaço bem considerável. E esse carro não vem com estepe aqui para o Brasil, aliás, está com estepe ali naquela parte, que não tinha, porque na verdade quando você abre aqui dá impressão e a hora que você abre, está ali atrás. Por isso, ah, enganei vocês, foi de propósito. Aqui no interior do Honda Accord você tem um acabamento muito bom, muito bom mesmo. Começa aqui pelas portas, toda essa parte aqui macia, aqui couro, aqui também e aqui também. O banco é revestido em couro, com ajuste elétrico tanto para o motorista quanto para o passageiro. E aí temos aqui o barulhinho típico da Honda quando liga, acho esse barulhinho bem legal. Toda essa parte aqui em cima macia, aqui também e aqui embaixo é couro. Saídas integradas de ar como se fosse no Civic, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e acondicionado digital de duas zonas. Então você controla aqui para o motorista, passageiro e comandos físicos, que isso aqui é maravilhoso. Carregador de celular por indução, porta-copos e aqui a central de comando para você andar só no modo elétrico. Selecionar o modo de condução, freio e aqui o brake hold. Paral de instrumentos totalmente digital configurável, então essa área aqui você controla as informações que você quer e aqui você coloca outras informações. Esse aqui é o medidor da bateria do sistema híbrido e aqui o medidor de combustível. Tem também Head-Up Display, dá para ver ali o Head-Up Display, que é também item de série, junto com este teto solar. Não é muito grande o teto, mas resolve boa parte das necessidades sobre ter um teto solar. Bora olhar o espaço do Honda Accord, banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87m. Olha isso, olha o espaço que tem nesse carro. É ridículo. Aqui para a cabeça eu sou alto, então está pegando no finalzinho, mas ainda assim está confortável. Com o tanto de espaço que eu tenho aqui para o joelho, para as pernas, posso deslizar um pouquinho mais, ó. Fico confortável. Quem senta atrás tem direito a saída de ar-condicionado e entrada USB do tipo C para carregamento do celular. E aqui temos um porta-copos junto com o descansa-braço, mas os encostos de cabeça são fixos. Um carro de 300 mil reais dá, né, Honda? E essa aqui é uma visão mais ampla no interior do Honda Accord híbrido. Isso é você que quer saber mais detalhes sobre esse carro. O quão bom de dirigir ele é ou não, porque eu já falei sobre isso, deu um spoilerzinho. Mas você pode acessar o site automaistv.com.br, ler a avaliação completa já disponível desse carro lá e também saber mais detalhes sobre ele. Curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que vídeos novos são postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E toda segunda-feira, podcast Auto Mais, ao vivo aqui no canal. Até a próxima! Quando você abre uma Império Lager, a perfeição acontece. Porque a Império Lager tem três maltes importados e ingredientes altamente selecionados. Uma receita primorosa que segue com rigor a lei da pureza da cerveja. E um sabor especialmente marcante para os paladares mais exigentes. Afinal, se tem Império Lager, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Tchau.